A última vez que me apaixonei, sofri sem pensar Agora eu venci duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobranças, goste uma boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração E não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não gamo, não conto mais juras Nunca mais eu amo e antecipo o jogo De cartaz na mesa Terra de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Mas não pode ser Antes que eu me dê de bandeja Será seu abelo pra não ver meu sonho Virar pesadeiro Vou fazer de tudo pra te esquecer É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração E não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não gamo, não conto mais juras Nunca mais eu amo e antecipo o jogo Nunca mais eu amo e antecipo o jogo De cartaz na mesa É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração E não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não gamo, não conto mais juras Nunca mais eu amo e antecipo o jogo De cartaz na mesa E essa música aí vai pros meus amigos Dedé e Didi lá na cidade de Chapadinha Lá no estado do Maranhão Um abraço do cantor Anildo Costa Você ouve, você gosta Tentei tirar você da minha vida Pensei que fosse fácil te esquecer Procurei, mas não encontrei saída Você pode até fingir que não me ama Mas eu sei que gosta mesmo é de mim E toda vez que a gente briga parece um fim Não presto pra você nem você pra mim Mas quando a raiva passa a saudade chega E assim eu vou levando a vida desse jeito Você vendo meus erros e os seus defeitos Mesmo não se entendendo a gente não se deixa Tentei tirar você da minha vida Pensei que fosse fácil te esquecer Procurei, mas não encontrei saída A vida não tem graças em você Sinto que entre nós existe amor Eu nunca senti nada igual assim Você pode até fingir que não me ama Mas eu sei que gosta mesmo é de mim E toda vez que a gente briga parece um fim Não presto pra você nem você pra mim Mas quando a raiva passa a saudade chega E assim eu vou levando a vida desse jeito Você vendo meus erros e os seus defeitos Mesmo não se entendendo a gente não se deixa Eu estou lembrando agora De uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor, carinho, beijos e abraços De quem lhe adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi pra ela Pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim ou me ligasse Em qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Eu estou lembrando agora De uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor, carinho, beijos e abraços De quem lhe adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi pra ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim ou me ligasse Em qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Não passou do tempo, mas o tempo passa Beija em outra boca, eu sei Chora porque eu já chorei E jura que me ama Mas dorme em outra cama Tá difícil disfarçar O outro olhar no meu olhar E tá com quem não ama Dormi na mesma cama Nesse dilema vamos vivendo assim Louco por você e você por mim Dois apaixonados e esse amor bandido Beija em outra boca e deseja meu beijo Faço amor com o outro e só você eu beijo Pecado de amor não há Deixa tudo como está O nosso segredo Beija em outra boca, eu sei Chora porque eu já chorei E jura que me ama Mas dorme em outra cama Tá difícil disfarçar O outro olhar no meu olhar E tá com quem não ama Dormi na mesma cama Dormi na mesma cama Nesse dilema vamos vivendo assim Louco por você e você por mim Dois apaixonados e esse amor bandido Beija em outra boca e deseja meu beijo Faço amor com o outro e só você eu beijo Pecado de amor não há Deixa tudo como está O nosso segredo Tchau 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 Recebicionista O seu lance é proibido Eu corro um grande perigo Só de pensar em você Recebicionista Aliança no seu dedo Eu respeito e tenho medo Mas não posso te amar Recebicionista O seu lance é proibido Eu corro um grande perigo Só de pensar em você Recebicionista Aliança no seu dedo Eu respeito e tenho medo Mas não posso te amar O seu lance é proibido Netinho Brito Só restou De você As lembranças Que jamais vou esquecer Nunca mais Nunca mais Amei ninguém Nunca mais Nunca mais Eu esqueci você Hoje sou Um pássaro triste Que sem ninho Nem sei onde vou posar Avarcar ao céu E seguindo E seguindo E seguindo Meu caminho Sem poder voltar Só restaram Só restaram Hoje sou Um pássaro triste Que sem ninho E sem ninho Nem sei onde vou posar Nem sei onde vou posar Só restaram Só restaram Só restaram Velhas fotos Antigas cartas Que o tempo amarelou Só você eu sei Que amei demais E com certeza E com certeza Eu vou amar Até o fim Só restaram Só restaram Velhas fotos Antigas cartas Que o tempo amarelou Só restaram Só restaram Que amei Demais E com certeza Eu vou amar Até o fim E com certeza Eu vou amar Até o fim E com certeza Eu quero mandar um alusão Ao meu amigo Cláudio Soares Lá em São Paulo Essa é a nossa Média de Deus Parece que você Quer fugir de mim Parece que você Quer ir embora Não vou te segurar Se você quer ir Mas pare e deixe um pouco Antes de partir Não vou fazer jogo duro Pra você ficar Você já é de maior Pode se virar A porta já está aberta Pode sair Mas pare e penso um pouco Antes de partir Não vou fazer jogo duro Pra você ficar Você já é de maior Pode se virar A porta já está aberta A porta já está aberta Pode sair Mas pare e penso um pouco Antes de partir Afibido você E a drugs A traleza A dor A dor Como você Você já é de maior A dor Epo Ou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto